Fala aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Nossa Senhora do Buy and Hold segue protegendo a nossa carteira de investimentos e no vídeo de hoje, Sanepar. As ações da Sanepar estão baratas, vale a pena investir na Sanepar nesse momento, as chuvas estão de volta, a crise hídrica se despedindo, será mesmo? Compra ou não compra ações da Sanepar? Espera a eleição, não espera? Enfim, não é apenas mais um vídeo, o conteúdo de hoje está muito completo e é muito importante que você veja até o final, porque provavelmente você vai sair desse vídeo aqui com uma visão diferente da empresa, beleza? Eu procurei trazer muita informação, uma visão mais ampla da companhia, mais voltada para quem realmente investe com mentalidade de longo prazo. Só que antes de mais nada, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês com relação às ações da Sanepar, o que vocês estão fazendo, comprando ações, está dando aquela segurada? Deixa aí nos comentários. Eu sou o Badu Vieira, especialista em investimento certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. Aqui eu trago conteúdo diariamente sobre investimentos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, economia, etc. Se você gosta desse conteúdo, já deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito, faz o canal atingir mais pessoas, a gente vai crescendo e me motiva muito a seguir produzindo conteúdo para vocês. Te convido também a se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que sair conteúdo novo para você. E não custa nada sempre lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, beleza? Não invista baseado no que você viu num vídeo ou numa matéria, não tome decisões baseadas em dica quente, as famosas ações do momento, esse tipo de coisa. As pessoas costumam muito mais perder dinheiro do que ganhar fazendo esse tipo de coisa, com esse tipo de comportamento. E um último aviso, eu prometo aqui, mas eu acho que vocês vão gostar, eu estou pensando em fazer sorteios de livros para vocês, não sorteio com o objetivo de ganhar seguidor e tal, é mais para premiar como forma de agradecimento o pessoal que já acompanha o conteúdo mesmo, que está sempre deixando um like, um feedback legal aqui nos comentários, sem precisar ficar marcando um monte de amigo, essas coisas nos comentários, etc, beleza? Provavelmente eu vou trazer um assunto, um tema pertinente, e o livro vai para quem fizer o comentário mais bacana, mais interessante, a reflexão mais interessante sobre o assunto, beleza? Deixa aí nos comentários se vocês querem esses sorteios periódicos de livros, e se vocês preferem por aqui no YouTube ou lá no Instagram, beleza? E finalmente, Sanepar. Como eu disse, nesse vídeo eu vou trazer uma visão mais ampla sobre a empresa, que cabe muito naquela primeira regra do Warren Buffett nos investimentos, eu não sei se você conhece, a primeira regra é nunca perca dinheiro, e a regra número dois é não esqueça a regra número um. Por isso, quem entra com mentalidade errada, e às vezes pelo preço errado em determinados ativos, acaba infringindo essa regra e se lascando, né? Mas se Nossa Senhora do Buy and Hold está com você, já é meio caminho andado. Eu vou falar do momento atual que ela vem passando, crise hídrica, etc, o que a gente pode esperar da Sanepar para os próximos anos, se está barato ou não, o que eu penso, o que eu venho fazendo, claro que sempre na minha opinião, o vídeo deve ficar um pouquinho mais longo, se você quiser otimizar o seu tempo, eu vou deixar os capítulos certinho na descrição aqui embaixo, que fica mais fácil para você, eu sei disso. E primeiramente vamos às perguntas que eu mais recebo aqui e no Instagram, principalmente de iniciantes, né? Sanepar ainda vale a pena? As ações não param de cair? Está barato, mas parece que só fica cada vez mais barato, né? Melhor vender esse troço e tal? Esse tipo de pergunta é muito comum em muitas ações, principalmente partindo de investidores iniciantes, beleza? Mas quem faz essas perguntas faz porque ainda não entendeu que o jogo do investimento em ações não é uma prova de 100 metros rasos. O seu foco no curto prazo não deve ser a valorização imediata das ações. No longo prazo, sim, claro que todo mundo quer ter retorno, né? Vou ficar nessa só de fundamento, resultado e a ação nunca sobe, né? 5, 10, 15, 20 anos e nada, aí não dá, né? Só que se você esquecer um pouquinho o preço e focar em investir em boas empresas com bons fundamentos, no longo prazo é certeza que se a empresa se mantiver lucrativa, rentável, gerando valor, as cotações irão se valorizar e você vai ganhar dinheiro. Então ajusta logo de uma vez por todas a mentalidade de longo prazo na renda variável porque é o que funciona. Só que pra se manter firme nessa visão de ser fiel à estratégia de investir no longo prazo, não se deixar influenciar pela volatilidade, você precisa entender sobre a empresa, conhecer o negócio, saber como a empresa ganha dinheiro. E é isso que eu vou te falar agora, tá? A Senepar é uma empresa do setor de utilities. Saneamento é um serviço básico e essencial, por isso as empresas operam por meio de contratos públicos de longa duração, o que traz grande previsibilidade nas receitas. Essa previsibilidade é bem importante para as companhias e eu diria que é algo imprescindível nesses negócios porque os investimentos para a expansão desses sistemas de água e esgoto são muito altos, assim como no setor elétrico também, por exemplo. Por isso as empresas precisam desses contratos mais longos e previsíveis. Atualmente a Senepar disponibiliza mais de 58 mil quilômetros de rede de água, quase 40 mil quilômetros de rede de coleta de esgoto. Enquanto o padrão nacional indica o tratamento de cerca de 75% do esgoto coletado, a Senepar apresenta um nível de tratamento de 100% do esgoto que ela coleta. O Estado é referência nacional quando o assunto é saneamento mesmo. Curitiba já foi cinco vezes a capital com melhores indicadores de saneamento. Nos últimos 20 anos a empresa apresentou um bom crescimento de lucros e receitas, mas fica bem evidente nessa imagem que você vai ver aí que entre 2005 e 2010 o crescimento foi mais lento. Muito por conta principalmente do congelamento das tarifas da empresa nesse período. Isso é inclusive um dos principais riscos de qualquer empresa estatal aqui no Brasil. A mão do controlador, que é o Estado bem pesada. A maior parte da receita da Senepar vem das 10 maiores cidades, que correspondem a mais de 50% da receita da empresa. Com relação ao endividamento, dívida líquida sobre EBITDA é de 1,5 vezes patamar saudável, dívida de longo prazo vencendo daqui a 5 anos ou mais grande parte dela. Em julho de 2021, a FIT Ratings elevou o rating nacional de longo prazo da Senepar para a AAA. Com relação à crise hídrica e ao nível dos reservatórios, no fechamento do segundo trimestre de 2021, o volume do SAIC estava em 54,9%. O SAIC é o sistema de abastecimento integrado de Curitiba e região metropolitana. Esse nível de 55% já era superior ao registrado no mesmo período em 2020, que era de 36%. Se está ruim agora, imagine em 2020, talvez o pior já tenha passado mesmo. Nesse momento, os níveis das barragens vêm melhorando, Iraí 46,1%, Passaúna 63,5%, Piracuara 1 68,4%, Piracuara 2 69,6% e o total SAIC de 58,4%, números do dia 20 de outubro. Atualmente, o rodízio é de 36 horas de abastecimento e 36 horas de desabastecimento. Está mantido, pelo menos nesse mês. A gente sabe que esses problemas climáticos fogem do controle de qualquer empresa, correto? Ninguém tem como prever ou fazer chover, parar de chover em determinada região, da noite para o dia. O homem não consegue fazer isso, pelo menos não por enquanto. A escassez hídrica prejudica a empresa dos dois lados, tanto na receita quanto nas despesas. Em 2020, a companhia consumiu 715 gigawatts de energia elétrica, o que representa 23% dos custos operacionais da empresa. Esse é o segundo maior custo da Sanepar. Ela é o maior consumidor de energia elétrica do estado. E aí é interessante a gente ver o que a empresa está fazendo, tanto para enfrentar essa crise atual, quanto para estar mais preparada futuramente para eventuais períodos de escassez de chuvas. E como você está vendo aí na tela, com chuvas e obras, rodízio de água na Grande Curitiba pode ser flexibilizado em novembro. Sanepar estuda aliviar rodízio em novembro se as chuvas continuarem em Curitiba. Palavras do diretor de meio ambiente da Sanepar aqui. Então o que vamos fazer é esperar um pouco a chegada da previsão para o mês de novembro e tendo uma perspectiva de chuvas, pelo menos próximas da média histórica, a tendência é a gente discutir uma flexibilização para o final do mês. Mas, claro, tudo depende das chuvas de novembro e, de qualquer maneira, o cenário é mais favorável. Então, meus amigos, o rodízio segue até segunda ordem. O esperado para novembro e dezembro, por enquanto, é de chuva abaixo da média. Já em janeiro e fevereiro a expectativa é um pouco melhor, com chuva pelo menos na média. E ainda tem duas obras novas, a que leva o Rio Verde para Passaúna e a que leva o Rio Capivari para a represa do Iraí. E que vale destacar que é um investimento que a empresa antecipou para combater a crise e pode fazer isso graças à sua solidez financeira. Essas duas obras juntas vão gerar 900 litros de água por minuto. Isso, junto com as chuvas de novembro, pode fazer com que eles mudem o rodízio, segundo a própria diretoria da Sanepar. O diretor da empresa ainda lembrou que, mesmo que não seja o cenário ideal, as chuvas de dezembro e janeiro são mais abundantes e, por isso, há uma boa expectativa. Com relação ao preço, na minha opinião, a ação está descontada. E não é somente porque caiu de preço, tá bom? Tem ação que o preço sobe e, se bobear, ela pode ter ficado mais barata. Assim como tem ação que cai de preço, mas que ficou mais cara porque o negócio também se deteriorou. Por isso, sempre que você for avaliar uma empresa, principalmente nesses momentos que você está com dúvida com relação ao preço, traça alguns possíveis cenários, a probabilidade de cada um deles acontecer. É uma brincadeira de estatística com infinitas possibilidades. Não vale a pena a gente entrar nessa seara aqui agora. Mas traça pelo menos três cenários possíveis. O cenário mais pessimista de todos ali, que no caso da Sanepar seria a crise hídrica se prolongando por muito mais tempo, mudanças no governo, inadimplência subindo ainda mais e por mais tempo, o que não é comum no Paraná, mas coloca também aí problemas nos reajustes tarifários, etc. Tudo isso junto seria o pior cenário da empresa. O cenário mais realista e intermediário seria uma crise hídrica ficando para trás em 2022, inflação acalmando no Brasil, enfim. E o cenário mais otimista hoje seria já o fim dos rodízios ainda em 2021, inadimplência baixa, nenhum tipo de ingerência estatal, etc. Analise o cenário que você consegue imaginar aí e depois você volta para o preço e vê se vale a pena para você ou não. Na minha opinião, mas isso aqui é pessoal, não é nenhum tipo de recomendação, mesmo no pior cenário o preço ainda está bom. Mas isso é para mim, de acordo com o meu horizonte de investimento, que é de longo prazo, porque eu sei que por mais que a empresa seja impactada por esse cenário atual, isso vai fazer pouca diferença para o resultado que ela vai ter e para o valor que ela vai ser capaz de gerar nos próximos 10, 15, 20 anos. Eu também não estou falando que é certeza que vai ser um bom investimento no longo prazo. Em renda variável não existe certeza, o risco é o pai do retorno. Sem o risco não tem retorno. E o pai passa essa sua carga genética para o filho. Quanto maior o risco, maior o retorno esperado, mas nunca garantido. E o grande barato de comprar uma ação quando ela está descontada assim, entre aspas, baratas, ou seja, a empresa está enfrentando um período de maior dificuldade, mas ela mantém os fundamentos no longo prazo. O mais interessante para mim é que isso te permite investir com mais margem de segurança. O que significa que você vai investir no mesmo negócio que estava custando R$7,33 a menos de 2 anos, pagando menos de R$4,00 mais ou menos hoje. E isso torna o seu investimento menos arriscado, desde que a empresa continue mantendo os fundamentos de antes, desconsiderando o curto prazo, é claro. E também que o seu horizonte de investimento seja longo. Que você não precise vender essas ações no mês que vem, no ano que vem, daqui a dois anos, enfim. Então vamos olhar aqui para os indicadores da empresa, mas não de forma isolada, pelo amor de Deus. Não olhem indicadores isoladamente. Não faz sentido. Imagina você comprar um carro que é mais veloz do que uma Ferrari, só que não tem estabilidade nenhuma e não tem freio. Imaginou? Seria horrível, né? Então, isso que você pode fazer comprando uma ação que se analisou só um ou outro indicador isoladamente. Mas vamos aqui. P sobre L, 5,8. Interessante. P sobre VP, 0,82. Interessante também, sendo que a média histórica é na casa de 1. E pesa muito o PVP de antes de 2016, nessa média, quando a empresa era totalmente diferente. A liquidez era pífia, a mão do Estado era mais pesada. As incertezas com relação aos reajustes tarifários eram maiores também. É tanto que olhando junto com esses indicadores de valuation, os indicadores de rentabilidade, a gente tem um ROE de 14,15% atual, que vem aumentando de 2015 para cá. O ROE aqui da empresa é de 11,19% e também vem crescendo. Comparando o primeiro semestre de 2021 com 2020, 2019, EBITDA e margem EBITDA crescendo, lucro e margem líquida crescendo. A geração de caixa foi mais impactada em 2021 até o momento. Isso é importante, mas a empresa está investindo mais, inclusive antecipando investimentos, como a gente viu anteriormente. Em 2020, o índice de inadimplência cresceu, principalmente devido à pandemia. Além disso, a companhia presta serviço essencial. Ela atendeu a lei estadual que proíbe os cortes por inadimplência enquanto durar a pandemia. Falando em investimentos, a Sanepar vem investindo sempre com base nas suas metas estratégicas, operacionais. Nos últimos cinco anos, o investimento acumulado foi de quase R$ 5 bilhões para a manutenção das operações, ampliação, melhoria dos serviços, etc. Em 2020, a empresa investiu quase R$ 1 bilhão. Isso é mais de 16% do valor de mercado da empresa hoje. Está claro que é um setor intensivo em investimento, mas isso demonstra o compromisso dela em seguir entregando resultados. E com base nisso, eu acho interessante comprar uma ação com múltiplos bacanas, interessantes, atrativos. Rentabilidade aceitável, setor perene, endividamento controlado, eficiência operacional ali entre as três estatais é a melhor da Bolsa de Valores. E mesmo sendo estatal, eu acho que vale a pena investir por esse preço. E depois também não vou reclamar se der algum problema. Eu estou investindo ciente que é estatal, não é letra miúda ali não. A Sanepar é estatal mesmo, todo mundo sabe. Não vai ser aquela ação que vai ter a grande valorização da minha carteira de forma alguma. Aliás, esqueça esse tipo de empresa que vai se multiplicar por várias, várias e várias vezes no setor de utilities, energia, saneamento, etc. Pode até acontecer, mas é muito difícil. São cases bem isolados, pouco comuns nesse segmento. São setores muito regulados. Mas ao meu ver, vai dar um bom retorno por esse preço, tanto em dividendos quanto em ganho de capital no longo prazo. Levando em conta o risco do negócio também, que é baixo. Mas nada disso, como eu disse, é garantido. Daqui a 10, 15 anos eu posso analisar e chegar à conclusão de que a Sanepar não tenha sido um bom investimento, entende? Mas pra Sanepar, por esse preço, não se traduzir em um bom investimento do ponto de vista de risco e retorno daqui a 10, 15 anos, como eu falei, ela vai ter que fazer muita besteira até lá. Muito investimento ruim. O Estado vai ter que bagunçar demais pra que isso aconteça. Mas não vai ser esse momento atual que vai ser o responsável por deteriorar os fundamentos da empresa, entendeu? Ou comprometer o retorno que eu vou ter investindo nela nos próximos anos, na minha visão, é claro. Você quer um exemplo? Vamos comparar aqui Energias do Brasil e Neo Energia. Duas empresas parecidas, também de utilities. Se você pegar de 2015 até hoje, Energias do Brasil trouxe um retorno de mais de 120% na cotação. Se colocar os dividendos reinvestidos, dá muito mais do que isso. E teve empresa do setor elétrico que foi muito mais negócio ainda, né? Prevê o passado, eu sei. Só que, por outro lado, mesmo que ao longo da história a Neo Energia tenha apresentado um bom crescimento, ela passou por anos bem difíceis, especialmente entre 2015 e 2017, antes do IPO. A empresa perdeu margens, perdeu rentabilidade, tudo isso por conta de investimentos que não deram retorno esperado. A empresa não gerou valor como a EDP nos últimos anos. Em alguns momentos, as decisões da empresa até destruíram valor nos investimentos ali. E o mercado leva isso em consideração na hora de precificar a ação. E você pode comparar os múltiplos de Neo Energia com de outras empresas do setor que você vai ver que estão descontados. Então, coisas desse tipo podem acontecer com qualquer empresa e não estar sob controle do acionista minoritário que somos nós, entende? Por isso, eu não coloco todo o meu dinheiro em empresa nenhuma, sempre diversificando e nunca invisto em ações com foco no curto prazo. É sempre no longo. Eu sigo o convicto da minha participação na Sanepar. Comprei ações da empresa recentemente, mostrei aqui no canal pra vocês. Acho que paguei R$3,78, se eu não me engano, em alguns lotes. Mas sempre mantendo a minha alocação e diversificação sem querer acertar o fundo do poço. Eu posso acreditar que a ação tá barata, mas posso estar enxergando outras oportunidades simultaneamente também. O custo de oportunidade também pesa nessas horas, perfeito? Esse negócio de, ah, caiu, compro mais. Mas, porra, beleza. É legal, sim. A ação tá caindo, mas a empresa é a mesma. É interessante você manter a regularidade nos seus aportes, nos ativos que você já tem na sua carteira. Mas se toda vez que cair 10%, 5%, você comprar mais, não tem caixa que aguente, porra. A não ser que o caixa do cidadão não tenha fim. Aí também não precisa nem investir, né? Já tá com a vida ganha mesmo. Então, cuidado com esse negócio de caiu, comprou mais o tempo inteiro. Fica de olho na estratégia e na alocação também e tenta não fugir muito disso, tá? Mantendo regularidade nos aportes e com mentalidade de longo prazo, as suas chances de alcançar os seus objetivos são maiores, sem que você precise se preocupar demais com a hora exata de comprar. Beleza, meus amigos? Por hoje é isso. Fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, ativa o sino também. Tchau, tchau.